O maior do que esse que a gente pensa, é o que os companheiros estão falando aqui, é o reassentamento de Itaparim, é onde são reassentamentos, quer dizer, eu também sou reassentado nisso. É porque a gente deixou para você essa vez aí, você é nosso pequeno, né tio? Inclusive, a gente está tentando ver se tem uma reunião marcada agora no dia 30 em Recife com o presidente da festa. E até aqui, gostaria de fazer um convite, o senhor puder estabelecer também. Dia 30? Dia 30 não sei como está o nosso calendário, vamos ver, pode tentar. A gente tinha a comissão dos agricultores aqui, dos projetos dedicados de Itaparim, desde o Fugêncio até a barra de Itaparim. Todos os projetos são, tem umas pessoas que tinham sindicato, mas por conta de uma, a gente fez uma paralisação aqui na BR no tempo, e a gente convidou os sindicatos para fazer o presente. Foi na época que cortaram a ideia de desenergia dos projetos, ficou o pessoal tudo no meio de perder suas carteiras, seus contínuos. E a gente fez a paralisação e resolveu o problema naquela época. E aí a gente foi para a Brasília, foi para resolver essas tendências. Até hoje, graças a Deus, está andando, mas andando meio manco, como se diz, porque os projetos, grande parte dos projetos estão sucateados. E a Chessa ainda não entregou esses projetos, grande parte dos projetos não foi entregue ainda dos agricultores. E eles estão tentando entregar esses projetos, só que se entregar, da forma que está hoje, é entregar hoje e amanhã parar. Esse pessoal é em torno de quase 100 mil famílias, que tem todos os lados, de Pernambuco, de Bahia. Hoje que hoje não se conta mais ser mil, pode colocar aí nós em torno de 20, porque filhos... Eu cheguei aqui, só era eu e minha esposa. Aí hoje nós temos quatro filhos, tudo casados, todos eles têm filhos já, né, fora o neto. Então hoje já triplica o bom país desse pessoal. Aí como a gente, a Chessa saiu, colocou a Petrobras, a Eletrobras, né, e a gente está querendo essa reunião lá em Recife. Tentar trazer a Chessa de novo para dentro do projeto, que ela foi quem nos colocou aqui. Para tentar a gente ver se a gente consegue uma revitalização dos projetos. Para que se renova parte desses projetos, para que isso acontecesse aí, sabe, de parar um negócio desse aqui. A fome vai ser triste, vai ser triste aqui dentro do nosso ensino. Se hoje está difícil, fica mais difícil. Aí, por isso que eu estou fazendo esse convite, para ver se eu sei o que eu vou te levar aqui de novo. O padre Sando Luiz, eu não esqueço de fazer esse convite, se eu quero que eu me ouvi. Eu comparei lá. Outra coisa do nosso município, o Bairro da Esperança, é uma coisa que a gente praticamente trabalha no centro de cima do Bairro da Esperança. Hoje, não dizendo que as outras coisas estão tudo ok, não. Aqui a gente se sente que a necessidade maior é lá. E a gente vem no dia a dia, tanto para ir ao meio da oposição, como para ir trabalhando nisso. Mas, digo uma coisa aqui, não tenho medo, nem com uma dúvida de errar. O Bairro da Esperança, hoje, não tem água ainda, né, por conta de só de energia, não. É porque existe uma política, uma política de, me desculpa a minha palavra, ser vergonha, que pessoas já deixam de inaugurar, aí deixam agora para ir inaugurar, próximo da política do governador. Infelizmente, o que eu digo é isso. Porque já teve muita chance. Qual é o problema que tem? Você não está devendo nada. A CELF não está, a Prefeitura não está devendo nada a CELF, em relação a esse problema da CELF. Então, com vontade de liberar. É vontade, é vontade, ou de querer se aparecer, próximo agora das eleições, a gente faz ele. Porque está se aproximando aí. E, em relação, uma das coisas aqui que o menino tocava no assunto aqui, eu gosto de dizer que Petrolândia é uma cidade sem lei. Não, em relação às invasões de terra. O município não opera, a gente sempre bate nessa terra. E o poder não toma as providências. Invasão é sempre, sempre invasão. Aqui muitas pessoas não têm um pau de terra. Mas se você for na casa de investimento, eu tenho dois dólares para te vender a do lado. É desse jeito. E aí começa a crescer e desordenar também o município. Aqui tem a rua, não sei se já tiraram, ali no bairro da Esperança. E tem um poste no meio da rua. Um poste era aqui no meio da rua. Se você for passar por um lado, eu passava por um lado. É terrível o negócio ter isso. É um negócio errado, é rapidinho, é rapidíssimo. Eu sempre fico batendo nessa fé, porque Petrolândia é uma cidade meio sem lei. Porque ele não toma de conta das coisas que é a Padre Vitor Mar. Por exemplo, se eu quiser chegar uma pessoa que realmente tem vínculo com Petrolândia e não tem a condição, faça um jeito, olha o que está indo para ele. Faça. Agora se chega uma pessoa que tem uma condição, venda. Porque vem trazendo aquele recurso, vai ser investido em outra coisa para aquela população. Mas aqui é tudo dessa forma que está acontecendo. Hoje eu vejo, que é um pouco meio, falar assim, uma coisa até meio chata. Mas eu digo, senhor, eu conheço pessoas em Petrolândia, que às vezes tem uma casa aqui, que vai para a terra fazer um desmatamento, que a gente está sofrendo as consequências por um clima que nós já temos. Aí vai ser mais um a desmatar, vai ser mais um a ganhar uma casa. Mas ele tem duas casas na cidade, tem uma casa. Qual que é fazer isso? Só para uma pessoa sem consciência das coisas, realmente, porque está acontecendo. A gente fica vendo esse tipo de coisa e fica até assim, meio infatado. Eu já sou vereador, mas só tem a minha casa mesmo. A minha casa ainda é do mesmo jeito que eu tenho três mandatos. Minha esposa, às vezes, fica reclamando, porque eu não melhorei. Não é o jeito que eu recebi da chefe. Não é o jeito que eu recebi da chefe, só tem que aumentar um puxadinho, fiz um quadro a mais. Eu acho que o estudo é piorando, quando eu entrei para a velha e aço. Então, essas coisas que a gente fica triste na política, eu não sou de... Eu não tinha, assim, pessoas da família política, não. Eu já vim para cá com o marido, estou reacentado para a velha e todo. E quando eu entrei na política, foi dizendo que eu me despedia aqui. Eu já fazia, eu fiquei... Eu não era motorista de ambulância aqui, mas tinha vontade de querer ajudar as pessoas. Ver, às vezes, eu cheguei um dia de viagem, só um calmo assim para dizer como é que eram as coisas. Eu cheguei de Recife, cansado para caramba. Eu cheguei aqui, uma pessoa ali que era de viajar. Isso não tem um ponto. Eu digo, olha, assim, na carteira, tem aqui zero. Olha, o que eu tenho aqui é isso aqui. Eu estou chegando de viagem e estou indo para casa. Mas tu sai para Recife, todas essas ideias e leva no teu curso. Porque eu não sei ver as coisas acontecerem e você não dividir o pão com o que você realmente acha que tem que dividir. Muitas vezes, eu fico no início, porque agora eu estou em casa. Eu tenho minha comida lá em casa, dá para viver, dá para ir se virando. Mas quando eu vejo a situação que nós, um município, eu se encontro, eu fico muito triste.